Oi, eu e o Vídeo não sejam vídeos a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu estou aqui no Kiss da Natasha Panda com várias inscritas e inscritos Gente, esse mapa foi feito por algumas meninas aqui, então um beijo já pra elas e gente, vamos lá fazer o Kiss E se você gosta de Roblox já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Então vamos ver aqui o que tem em recadinho Oi, esse mapa foi feito pela Ana, Gabi e Miriam, um salve pra vocês três Nath, se estiver gravando, manda salve Um salve Ah tá, acho que esse aqui é os canais dela, gente, se eu achar eu vou colocar aí na descrição pra vocês se inscreverem Esperamos que goste do mapa Tá, e gente, um salve pro canal da Kate Linda BR, não sei se ela fala assim que ela tá gravando um beijo pro canal dela Então, quantos anos a Nath tem? Quem nunca sou eu, né gente? Eu tenho, deixa eu ver, 13 anos E gente, vão comentando aí O link desse mapa também vai ter na descrição Ah, uma estrela Vamos ver aqui Essa aqui é a Gabi Qual é o sobrenome da Nath? Vamos ver, aqui tem Santos Pereira Oliveira E Santos da Rocha é aqui, gente E vamos lá Qual é o nome? Tá É... Vamos ver aqui as opções Calitos Marcos Tá, esse aqui vocês já sabem, né gente? Continuando Aqui, ó Qual foi o primeiro vídeo da Nath? Primeiro vídeo do canal? Primeiro vídeo de Kogama É, esse aqui, ó, gente Foi o primeiro vídeo do canal Quando a Nath começou a jogar Roblox? Final de 2016? Final de 2015? Deixa eu ver Final de 2017? Foi no final de 2015, gente Qual é o maior sonho da Nath? Fazer um encontrinho? Chegar aos 100 mil inscritos? Conhecer os dois mamados? Ó, gente É esses dois aqui Mas, eu queria conhecer os dois mamados Tipo, na vida real, sabe? E chegar aos 100 mil inscritos também É um dos dois Tipo, empata Não, tipo, não tem Tipo, muito os dois Tipo, de maior Os dois empatam, gente Que animal a Natasha mais gosta? Gatos? Pandas? Ou cachorros? Pandas, né, gente? Vamos ver aqui Qual é a melhor amiga da Natasha? Bananinha? A banana canibal? A Mari Ou a Fernanda? A Fernanda, gente Um salve, Fê Aqui Qual é o dia do primeiro vídeo da Nath? Eita, gente 19 de janeiro de 2016 Ah, o primeiro vídeo de Roblox ainda É... 18 de janeiro de 2016 Ai, gente Tá, se ela não morreu Eu acho que é esse aqui Nem eu não sabia Eita O que aconteceu aqui? Qual é o primeiro vídeo de Kogan? O dia do primeiro vídeo de Kogama 5 de janeiro Descobre qual é a verdadeira E você termina o mapa Nossa, gente Eu não sabia disso Nossa, não vale Eita, gente Eu não sei Socorro Eu acho que... Gente, eu não vi Será que é esse? Tá, não é esse? Então eu acho que é lá naquele último Porque a... 3 mil eu não tenho Isso eu tenho certeza Então... Ué? Gente Pera aí Acho que tem alguma coisa de errado Eu... Não acredito Eu vou ter... Ai, tá Que susto Passar... Não é aqui Gente Eu vou dar um pause aqui Pra ver o que tá acontecendo E eu já volto com vocês Ih, gente A gente não conseguiu Na verdade a gente conseguiu Passar ali pro outro lado Mas não tinha nada A gente teve que fazer um parkour Muito difícil Mas, gente O parkour acho que terminava por aqui Eu vou deixar um print aí Passando depois Pra vocês verem como Tinha um lugar lá A primeira vez que eu joguei Eu vi que tinha E eu vou deixar um print Pra vocês verem Então eu vou mandar um salve Pra quem jogou aqui comigo Que foi A Amanda 18BR Um beijo e um salve Um beijo e um salve Pra Aninha BR 70 mil 12 mil 0, 0, 0, 8 Pra Bárbara Gamerin Pra Brenda Helena Fofa Pra Rábia Pra Isai Pra Kate Linda BR Pra Larissa Manu E pra The End Um salve Pra todas as inscritas Que jogaram aqui comigo Um beijão a todos É isso E fui